Fala aí galera, aqui é o Isaac trazendo mais um vídeo pra vocês dessa parafusadeira aqui da Forte G. Eu comprei essa parafusadeira aqui faz mais ou menos duas semanas. Aí eu fiz um review pra vocês aqui sobre ela, né? Cheguei a fazer um teste básico e vocês viram ela furando madeira, furando compensado, tava indo bem. Só que hoje, pessoal, eu fui fazer um furo ali no suporte de um esmeril que eu comprei também aqui pra oficina e ela não aguentou. Quando eu terminei de fazer a fixação daquele parafuso, eu fui fixar o próximo, ela apresentou esse problema aqui, ó. Ela perdeu toda a força, aparentemente alguma coisa lá dentro se soltou, porque eu não sei o que pode estar acontecendo. E aí como eu fiz aquele review pra vocês, indiquei lá, né? Eu me senti no dever de voltar aqui e mostrar esse problema pra vocês, pessoal. Ela é bem forte até, mas agora que apareceu esse problema aqui, eu não sei se vale a pena comprar essa parafusadeira. Com dois dedos você consegue segurar ela. Um outro detalhe também é que esse problema, ele é intermitente, ele vai e vem, ele não é o tempo todo. Se de repente eu deixá-la aqui dois, três minutos parada e for trabalhar com ela de novo, ela tá funcionando. Mas aí, na hora que eu aperto assim, ó, na hora que ela recebe uma carga nesse sentido, ela para de funcionar. Independente, independente do torque. Da função também aqui, ó. Sentido de rotação contrária, velocidade. É, aqui ela voltou a funcionar, vocês viram, né? Vou voltar aqui. Ela voltou a funcionar. Mas então, pessoal, não dá pra ter segurança com uma ferramenta dessa. Porque você começa a trabalhar, na hora que você põe uma carga nesse sentido aqui, ela para de funcionar e você fica na mão. Então, eu vou solicitar o reembolso ou a troca dessa ferramenta na loja do mecânico. Mas, pessoal, eu não indico pra vocês a compra dessa ferramenta, não. Porque é a segunda vez que eu tô utilizando, ela já apresentou esse problema. Então, fica bem difícil de você trabalhar com ela assim, né? Ah lá, ah lá. Vocês viram, né? Só foi trocar a velocidade. Ela parou de novo. É complicado, né? Pessoal, já tava editando o vídeo pra vocês, pra subir lá no YouTube. E aí eu dei uma pesquisada pra ver se mais alguém sofreu com esse problema. Eu encontrei o canal Conserta Isso Talão. Acho que é isso. Deve ser Tales o nome do rapaz. E ele teve o mesmo problema, igualzinho o meu. Então, de repente, eu não sei se já foi solucionado ou não lá no canal dele lá. Mas, vocês podem ir lá no vídeo dele lá e perguntar pra ele se ele conseguiu o reembolso. Se a loja do mecânico mandou outra ferramenta. Aí vocês vêem com ele lá que a minha ainda tá aqui. Eu vou ver se consigo resolver esse problema. Mas eu espero que seja só a minha, porque bastante gente comprou, né? E fica complicado. Se adquirir uma ferramenta, a gente sabe que não é barato. Pra apresentar esse problema aqui. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar a saga da parafusadeira aí, se inscreve no canal que eu vou atualizando vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários aí que eu vou responder todo mundo. Beleza? Um abraço pra todo mundo aí e até mais. Tchau.